A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E loja online em Pitu! Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Lá-lá-lá-lá-lá, Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Começou a fuleagem! Repetite, agora não saia nem poça em uma cocaeta! Eu quero ver o estrago! Eita, eita, pra cair o cabelo! A partir de agora, a maior audiência do Rádio Brasileiro não saia! Porque já já tem participação, tem várias pegadinhas no programa! O programa de hoje tá só o Mídia Pipoca! E aí você fica mais alegre que mosquite, pereba de corneira de menino, vence! E cê pode mandar mensagem, eu mando elogio, cê participa do quadro, cê faz aí pergunta no Moção, responde cê reclama no profundo, Moção! Mande agora uma gravação aqui no meu zap, é o 85-DDD! 9-9-8-4-6-9-6-9! Zap Zap do Moção! Ei, mande pra cá, seu alô, minhas potência grava! E agora, mande aqui, sua príncipa, no meu zap, é agora que eu tô esperando aqui no 85-DDD! 9-9-8-4-6-9-6-9! Vamo ver aqui os alô que tão chegando! Vai, chama! Moção, fala Moção! Arrocha Moção! Manda um olé aí pra governador Luís Rocha Maranhão! Olé! Olé, olé, olé! Um abraço, sua príncipa! Ela, que é o óleo que lubrificou o armador de rede da rainha Elizabeth! Rede rea dela fica... É, rangino! Ela é o óleozinho que tirou esse rangido, ó, corra linda! Moção, manda um alô aqui pra galera da Feira do Rangel em João Pessoa! Vamo embora, Potência! Aqui quem fala é Edvaldo! Para Edvaldo, Potência, todos! Na Feira do Rangel, o Brasil inteiro aqui com a gente! Ele que tá mais na moda que o meme do caixão! Ah, não! Aqui é Stephanie, beijos! Cheiro, Stephanie! Absoluta! Vendeu o CrossFox! Hoje está aí mais braba que chinês! Dá 25 de março quando a gente pede desconto! Não, não! Pense! Aqui é Leonardo Leopoldina! Manda um alô aí pra Natália Pato Roco! A bicha é bruta, hein! Um abraço! Empurro burro, negada! Empurro burro, negada! Obrigada! Obrigado Brasil todo! Girando um abraço aí pra você e pra ela também! A mulher que é a rúncula que definiu o abdômen de Bruna Marquezine! Corre! Alô, missão! Aqui quem tá falando é a Cíntia do Rio de Janeiro! Manda um beijo pra mim! Eu assisto você toda hora, todo dia! Você que tá salvando a minha quarentena, hein! Ai, linda! Sente um cheiro bem grande pra você! Um cheiro, um queijo, uma corda caranguejo! A mulher mais difícil que a letra das músicas de Dijavão! Pessoal! Gero na panturrilha, sua príncipa! Tchau, uau, uau, almoção! O fenômeno está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromeno! Oh! Espeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda! Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta até no nome é outro nível! Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidroquita, papai! Moção Notícias! Que liga! Notícia ruim! Quarentena boa! É com bom humor! Notícia boa pra você! Agora, chegando! Diretor da Globo diz que não sabe apontar quantas estrelas tem no Projac! É, no Projac, eu não sei não! Mas no céu, se esse diretor apontar, vai nascer uma ruma de berruga no dedo dele, né? É o bom! Aponta pro céu aí pra ver se não nasce berruga na cabeça do teu dedo, não é não? Não! É isso! Procon do Moção! Vamos ver agora os áudios que estão chegando! Chama! O que é Dilson? Libaê! Cidade aqui da Paraíba! Meu querido, eu ando mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança! O que é que eu faço pra me achar, Moção? Me dê um conselho de grande sabedoria! Forte abraço! Potência! Se tu tá mais perdido do que cachorro em mudança, quer se encontrar, faz o seguinte, é fácil! Pede dinheiro emprestado com uma agiota! Aí cê pode se perder o quanto quiser! Mas ele lhe acha! Eita! Pra cair o cabelo! A Hora do Moção! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ofenço um orçamento pelo nosso Zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar! Chegou! Chama! 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 Eu vou lhe dar agora pra Vânia! Eu vou dizer que ela bateu no meu carro e deixou um bilhete pra lhe dar pra ela! Ai ai ai! Deu uma ré, né? Onde a ré bateu aí botou no vídeo do carro, balei isso pra mim! Deus comente eu pago tudo! Deus comente eu resolvi! Vânia é corneta! Oi! Alô! É Vânia? Isso! Opa Vânia! Eu tô com um papelzinho aqui que a senhora deixou em cima do carro! Que carro? O carro que a senhora bateu e deixou aqui o bilhete! Não fui eu não! Ah, o senhor tá ligando porque você deixou o bilhete aí eu queria resolver! Você vai pagar o prejuízo? Não vou não que eu não bati em carro seu! E pra que você deixou um bilhete com o seu nome no telefone? Um momento! Um momento aqui! Um momento! Ai meu filho, meu filho! Sai de dom! Oi! Oi! Pra que eu tava conversando com ela aí sobre a batida do carro? Quem é ela? A Vânia! Oi? Rapaz, parece que você tá se fazendo de surdo! Rapaz, aqui a gente não tá entendendo porra nenhuma! Não é surdo não, viu? Fala direito! Rapaz, bateram aqui no meu carro e deixaram um bilhete com o nome de Vânia e esse telefone! Agora lascou! Lascou mesmo que agora vocês vão ter que pagar! Eu sou o esposo dela e aqui nós não tem carro! Olha, pô! E ela tá aqui! Foi confirmar com ela como foi ela que bateu no meu carro e deixou aqui um bilhete escrito Lindo pra mim em corneta! É, fila da... Ela diz que ligasse que ela resolvia! Lindo pra mim! 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 Marissa, você que já foi guarda de trânsito, é assim que se resolve uma batida deixando o bilhetinho? É, a época da minha... É, sim! Oi! Rapaz, cê vai negar mesmo, vai passar o tempo todo negando, né? Rapaz, tu vai caçar quem me deu prejuízo, sei lá. Aqui ninguém vai falar com você, não. Eu não queria falar com tu, né? É com corneta. É fila da... Ela fala alto, né? Fila da... Na corneta? Fila da... Eu vou bater na traseira de corneta pra amassar, viu? Tu vai bater no... da tua mãe, fila da... Caraca! O cara tá arrojado. Eu tô ligado no programa do... O fenômeno está no... Ei, quer viajar numa boa, sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisque em qualquer tipo de transporte, não! Chama a Guanabara, meu povo! Com a Guanabara, rapidinho! Você vai viajar pra São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco, Santos e pra muitos outros lugares! Sempre naqueles ônibusão grandão, bem moderno, com todo o conforto que só a Guanabara tem! E mais! Tem passagem pra vários cantos com ligação direta, que nem cantiga de grilo! Ou com as conexões bem rapidinha pro sudeste e centro-oeste! Pra comprar sua passagem na Guanabara é bem facinho! Pode ser no site, no aplicativo ou na agência mais próxima! Você ainda pode pagar em até seis vezes pra ficar bem levinho com o seu bolso! Não troque o certo pelo duvidoso! Chama a Guanabara! Essa é a potência! Moção Responde! Chama número 9! Vai! Chama! Chama! Aê Moção! Chama! Chama, minha potência! Moção, aqui quem fala é Fabrício! Moção, me responde uma coisa! Eu tenho essa dúvida desde pequeno! Eu nasci na Paraíba, me criei na Bahia e hoje moro em Santa Catarina! E aí, minha potência, eu sou o que mesmo? Me diga, me tire essa dúvida! Macho, você deve ser cigano, né? Porque não para em canto nenhum! Tu anda mais que a notícia ruim! Nem o corona pega esse homem, né? Moção, me responde! Por que a mulher com o passar do tempo cria tanta barriga e o homem não? É porque a mulher é engravida, né filha? Aí vai crescendo! Tu se acha que aquilo é verme! Mas o homem cresce o burro também! É que eles ficam grávidos de elefante! Elefante? É, pode ver que tem sempre uma trombazinha pendurada! Já tá louco! Moção, notícia! Mais informação, notícia de qualidade pra você! Chegando! Ludmilla fala que as pessoas aumentam muito as coisas quando o assunto é amor! Eu também acho! Oi, a gente não pode nem falar noventa e seis vezes por dia na mesma pessoa que o povo já disse que tu tá apaixonado! Última notícia de hoje chegando! Sandy diz que quando beija gosta de botar a mão na nuca do marido! Pois eu quando beijo eu boto a mão pro céu! Porque é um milagre! Tchau! 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 E quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tiragosto! Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu! Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha! Siga a Pitu no Instagram! Arroba Pitu! E venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu, papai! Chama na Pitu! É homem! 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 Oi! Homem! 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 Alô! Alô! Quem fala? Quer falar com quem? Queria falar com o Dona André? Pudir um favor pra ela! E o que é que você quer fazer, viu? Pra quê? Ah, é o seguinte, Dona André. É que tem um bicho que eu criei aqui e eles fugiram, sabe? Aí disseram pra eu lhe dar pra senhora que a senhora ia saber o paradeiro desse bicho. Um bicho? É. Ah, pois não tem não, pois não tem não, meu filho. Aqui não tem não. Mas dê uma olhada. Aquele é um mamífero terrestre. É capaz dele estar por aí. Aqui o que a gente tem é somente dois patos e dois galinhas. Pronto. Vinha você vinha olhar. Dona André, tô achando que a senhora tá querendo ficar com esse bicho pra senhora. Mas, pois vinha olhar, pois vinha. Ah, pois essa pessoa diz que viu esse bicho aí dentro do quintal de cacique. Será, hein? Vem no seu c**** da sua venta, cachorro sem vergonha. Vou de você pra você ter a vergonha, cachorro. Cacique? 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 Cacique, amor, ele sabe? Ah, mas Deus, isso não é petada de ar! Vem! 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 Alô? Diga, o que é que você quer, meu amigo? Eu digo? Diga! Eu vou dizer mesmo, viu? Diga! O que você quer? Pai, eu vou dizer. Eu quero perguntar quem é você. Você fica ligando pro povo. O que é que você quer com o povo aqui? Eu quero é falar com o cacique. Vem! 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 Alô, Moção! Tudo bem? Aqui quem tá falando é Osvaldo Neto, do Curso de Medicina da UFGD. Manda um abraço aqui pro pessoal de Dourados, Mato Grosso do Sul, Moção! Boa a minha processa! Dourados, tão só joia! Um abraço pra todos da Universidade Faculdade e Medicina. Eu que parei minha faculdade de Medicina faltando 18 anos pra terminar ela, hein? E ele disse que a faculdade não tá dando dinheiro, ele queria um aplicativo pra ganhar muito dinheiro! Boa, uma boa dica de aplicativo, potência, pra você ganhar dinheiro, doutor, é você fazer um aplicativo, que ele é um GPS, tá entendendo? GPS igual o Waze? Não, é um GPS que encontra chinelo de bebo em fim de festa. Ô, despedida, chinelo de bebo, não é não. Lucião, aqui é a Glaucia, aqui do Tucuruvi. Oi, Glaucia, você é a fiquinha vermelha que curou o mal-olhado da filha do príncipe William. Moção, ajuda ela, ela disse que é um doce de pessoa, mas não consegue arrumar namorado. Ah, Maria, mulher mais doce que colônia da Jequiqui, mas é o seguinte, você não arruma namorado porque você só tá indo atrás de diabético, tá entendendo? É que doce! Que é isso, príncipe? Bill Gates, pode até ser bilionário, mas ele nunca vai ter a alegria de tirar o nome do SPC. A alegria é bom, né não? Depois desse momento eu vou tomar um cafezinho maratá, que é o que eu me alego de verdade. Cafezinho maratá, esse eu já tomo há muitos anos lá em Cresenta Maratá. A melhor linha é pra você que gosta de um café superior, tradicional, descafeinado, granulado, embalado a vácuo. E escolhe o jeito que você gosta. No intervalo assim do trabalho, um cafezinho, depois do almoço, um cafezinho. Cafezinho faz parte do dia a dia da família, do profissional. Enquanto é que os amigos tomam um cafezinho, amanhece com aquele cheirinho, disposto a café maratá. É da família toda. Maratá é o melhor café que é! Eu vou lutar agora, vou lutar agora pra Francisca, eu vou falar sobre os vícios dela. Ela fuma e eu vou dizer que ela tem outro vício. Ela é muito viçona. A gente descobriu que ela tem outro vício, é viçada. É sem decência do meu filho. Tá em rádio. Homem, homem. Alô? É a Francisca? É. Dona Francisca, a gente é aqui da AVI, que é a Associação dos Viciados. E a gente fez um levantamento, né, um mapeamento dos viciados em todo o Brasil. E descobriu que a senhora tem um vício, não é isso? O único vício que eu tenho é fumo. A senhora leva fumo. Mas a senhora pode dizer, assim, falar abertamente sobre o seu vício? Tô, podendo falar. O único vício que eu tenho é tomar cigarro. É, pô, gente, Francisca, o vício que você tem é outro. Meu amigo, eu não tenho vício nenhum, não, tá bom? Francisca, eu achava melhor conversar com seus pais, né, porque você começou a me tratar assim um pouco mal, tá entendendo? Ah, tá, porque você tá dizendo que eu tenho um vício e um vício que eu não tenho um vício nenhum, pelo amor de Deus, cara. É, porque aqui tá dizendo o levantamento dos vícios, que a senhora é, assim, é viciada em peidar, né, frente dos outros. Eu, em peidar em cima, eu peido em cima de uma r$%&a. Hã? Viu, em cima de uma r$%&a, eu peido e grito. É, porque eu sei que tem um veitão de ter em peida com facilidade, viu. Vai tomar no c$%&a. Perdão, né? Essas bichas aí é da mesma. É que nem eu. Nossa, tá o talo. Cuidado. Cuidado. Cuidado mais doida, né? Ficiado em solta a busca. Alô. Alô. Opa, tudo bom? Eu vou dar papo em você agora. Francisca, eu perco meu emprego, meu amigo. Problema seu. Você deve se ligar pra casa dos outros. Meu amigo c$%&a, que agora eu vou denunciar, porra. Eu vou denunciar que tu é Francisca e tá fazendo voz de homem, né, pedona. Vou dar papo agora. Qual é a parte que vai dar do bichinho que a pinta? Porra. Ih. Não tem que tomar em pé. É bem rápido. Vai, 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 vai. É a pegada de amostra. É, Fulerares continua no chanque. Por aqui é um pé. É um bã. É um oço. É a bolsa. É o bichinho. É o bichinho. É o bichinho. Ah, tô mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai